Fala pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Seguinte galera, o que acontece? Uma dica bem top aqui pra vocês Depois de algum certo tempo de trabalho A gente vai pegando alguns macetes O que estava acontecendo? Estava com a fiação pra tirar tábuas E o motosserra cortando torto A fiação estava certa A altura de guia estava certa Tudo certo, sabe? Aí o que estava acontecendo? Puxando torto, 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 torto Usando esse sabre aqui E com muito tempo de uso Aquele sabre ali já tem um ano e pouco Esse aqui deve ter uns oito meses Mas trabalhou muito Dá pra ver que o sabre tá bem desgastado Mas já trabalhou muito O que acontece? Com o tempo eu não sei porquê Se é por conta do tamanho Se é por conta do tipo de metal Olha o que aconteceu Vamos lá, vocês vão conseguir ver Na minha visão Eu consigo ver Que tá torto Estão conseguindo ver? Bem no finalzinho dele A ponteira tá torta Vou pôr ele mais em pé assim Pra ver se dá pra ver Viu só? Não sei explicar porquê Mas tá torto Esse é um sabre Esse é um sabre De boa qualidade Não sei se é a forma que eu uso Se é porque aqueceu Alguma coisa aconteceu aqui Eu vou conversar com o pessoal Da Estil depois E olha só O sabre tá torto Aconteceu a mesma coisa Com esse daqui Porém Esse aqui eu já Desentortei ele aqui Com muita luta Agora Se vocês observarem Dá pra ver Que ele tá Deixa eu focar na minha mão aqui Ó Aí dá pra ver Que ele tá bem Bem retinho Ó Esse sabre tá bem retinho Ele tava torto também Aqui ó Nessa parte Bem na ponteira Não sei explicar porquê Mas se você Se for o seu caso Sua motocerra Tá afiada certinha Aí tem um helicóptero Pra te atrapalhar Igual esse que tá passando aí Aí você espera ele passar Pra depois gravar Aí Sua afiação tá certinha A altura de guia Tá certa E tá Mesmo assim Tá puxando Corta saindo torto Você tá vendo Que não é o seu braço Observem Olhem no seu sabre Vê se ele tá retinho Coloquem ele no esquadro Coloquem ele num piso Que você tem certeza Que é plano Você apertou Ele Fez algum Movimento Tá vendo ó Fez movimento Pra esse lado Pro outro não fez Obviamente que ele tá Torto Pra esse lado Tá vendo Ó Então Fica mais essa dica Pra vocês Fechou galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Não Pra Não enfraquecer a gente Vamos fortalecer Fiquem com Deus Bom trabalho E espero que eu tenha Ajudado vocês Com mais essa dica Valeu E até mais Tchau Tchau